150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, na vibe do Kevin O'Kreis No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, na vibe do Kevin O'Kreis No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando, abre e fecha com o cadinho Façando e me sensualizando, eu dou aquela sorte A velha idosa vem jogando, abre e fecha com o cadinho